Oi pessoal, eu sou a Caroline, gerente de marketing do grupo Metalnox. O Metalnox é fabricante de prensas térmicas, calandras, polimerizadeiras e agora entramos no mercado de impressão digital com as impressoras para sublimação. Estamos aqui na feira de serigrafia com o parceiro da Invaplan, que é fornecedora de filmes de recorte e filmes de impressão. E esses adesivos, esses filmes de recorte, utilizam as prensas térmicas da Metalnox, qualidade de uma empresa que está há 35 anos no mercado.